Olá e seja muito bem-vindo meu nome é Waka e estamos aqui para mais um você faz a série de Forest Village galera bom para quem não sabe tá é você faz a série é um quadro do canal onde eu posto um episódio de um determinado jogo para vocês e eu aguardo o respaldo desse desse episódio que eu acabei de postar se o respaldo for positivo o suficiente eu vou soltar mais outro episódio para vocês senão a série é automaticamente cancelada além disso nesse quadro normalmente você não tem só um jogo só só uma série de um jogo nesse quadro você tem vários jogos por exemplo nós temos o trabalho foco que na verdade eu acho que eu vou parar nós tivemos óculos que também eu acho que foi encerrada só teve um episódio que teve três nós tivemos homicídio de defense dois que nós tivemos dois episódios também mas eu acho que eu também vou encerrar porque o último episódio o respaldo de vocês não foi um legal suficiente e nós temos também Forest Village além de Ruby RWBY senhores para quem não sabe também o respaldo que eu analiso é o seguinte a quantidade de likes é a quantidade de comentários aqui pedindo poxa Waka eu tô acompanhando a série tá bacana continua vai lá tá legal tá bacana e também a principalmente os compartilhamentos dos vídeos que isso ajuda o canal demais galera então então tem um peso maior aí nessa jogada bom a nós temos um cara aqui com escorbuto para variar né tá faltando vegetal e e frutas na alimentação dele eu preciso de pessoas nesse momento e eu preciso de pessoas trabalhando aqui eu preciso terminar meu pomar eu acho que essa essa são as maiores necessidades do da da nossa colônia agora por enquanto não estamos bem sem comida o que até me preocupa bastante talvez a gente sobreviva vamos ver se a comida é não não tá subindo por enquanto esse cara aqui por exemplo tá tá passando fome isso não é legal não é legal não é legal de forma alguma a em morreu de fome holy crap ok pessoas com escorbuto também não é legal que eu vou fazer aqui eu preciso tirar alguém de algum lugar como é que eu tô de lenha caramba eu não tenho lenha também não tenho lenha então nada tá feio um caçador morreu caramba as pessoas que pegam comida são muito importante elas não podem morrer não morro só que eu perdi o cara da da pedreira aqui maybe quem é nós vamos depender de uma colheita eu não sei se esse save eu sinceramente não sei se esse save tem jeito caramba isso que vai ser destruindo isso que vai ser destruindo acho que tá chovendo né acho que tá chovendo preciso que alguém dos adolescentes virem adultos por favor me Systeme. ido.br nasce 6 caçadores mil astrology perfeito o prontos para estudar o prontos para trabalhar caramba é nós vamos depender de uma colheita aqui antes de conseguir subir fazer um up aqui na nossa comida calculada nós temos 16 unidades meio que tá meio... a gente tá conseguindo sobreviver aqui, mas não não é necessariamente só isso que a gente precisa a gente tá na primavera, vou fazer o seguinte vou parar esse lenhador aqui um pouquinho tá, e isso aqui precisa de um pouco de madeira só, caramba eu preciso de um silvicultor não, você sai daí preciso de mais um silvicultor ali, maybe preciso reunir um pouco de madeira a lenha tá ok 27 lenhas, o pessoal não tá gastando tanto assim, mas logo depois da primavera eu vou começar e tem esse cara com escorbuto ainda também acho que isso não vai passar, né acho que isso não vai passar acho que nós vamos ter que ter um rebarlista aqui ok, pegar algumas ervas só a gente tá tendo alguma comida, isso isso me agrada, alguma comida tá dando pra sobreviver, ninguém tá morrendo ainda acho que esse aqui é o ponto da nossa colônia 31 pessoas vamos ver se a gente consegue um pouco mais de erva, ok o cara tá curado a cada 5 ervas, aparentemente, os caras se curam 5 dinários temos roupas temos o blacksmith, mas infelizmente nós não vamos poder fazer uso dele, né já que a gente não faz ferro fundido ainda eu aprendi, galera inclusive, muito obrigado pelos comentários tô achando bem bacana vocês estarem discutindo ali comigo e tudo mais mas eu aprendi pra fazer as ferramentas rústicas aqui ferramentas primitivas eu preciso de um marceneiro e provavelmente eu vou mirar nisso agora porque sem ferramentas esses caras trabalham um pouco mais lento, né o serviço deles não é tão bom assim mas alguém está pronto pra trabalhar extraordinário eu preciso pegar isso aqui como é que eu tô de erva? eu vou tentar completar pelo menos 10 ervas aqui e daí eu vou começar a... caramba, eu preciso de madeira eu preciso de construtor preciso que isso aqui termine isso aqui já dá pra terminar com a madeira que nós temos calma, 9 ervas ainda sério, é isso? o cara não vai conseguir entregar 10 ok saia daí eu quero um construtor, na verdade eu quero dar plane nisso aqui é isso que eu quero madeira aqui, galera come on pomar come on, come on, come on início do verão holy crap não sei se vai dar tempo de colher o pomar sinceramente me disseram que o pomar é muito bom ah alguém me disse pra que eu expandisse essas fazendas essas fazendas maiores e tudo mais bom é uma boa ideia tá é uma boa ideia só que pra gente não iria funcionar por que que não iria funcionar? porque eu não tenho quantidade de pessoas o suficiente pra trabalhar nisso aqui tá basicamente por isso tá mano ok esse cara aqui já vai ficar encarregado inclusive esse construtor já vai virar um cara que cuida do pomar não sei o que seria essa profissão pomarzeiro sei lá como sempre como sempre as músicas desse jogo me encanta deixa eu tirar esse cara daqui então e você vai trabalhar no pomar por favor se a gente consegue tirar algumas frutas dali e de repente não dependamos só dos nossos coletores aqui ah isso me disseram isso que a proporção de que o pomar produz em relação a cabana de coleta é bem melhor o pomar produz bem melhor do que a cabana de coleta ninguém tá trabalhando aqui cadê caramba come on ah eu esqueci de colocar maçãs holy crap não acredito que eu fiz isso pedi meia temporada aqui tá nós temos muito pouca comida muito pouca comida tô tentando juntar algumas árvores aqui mas tá difícil também ahn aparentemente todas as nossas pessoas estão ocupadas mas de qualquer forma eu vou mandar que árvores sejam derrubadas aqui vou mandar que essas árvores aqui sejam derrubadas porque eu preciso de madeira e eu preciso muito de madeira ok isso aqui daqui a pouco vai começar a colher a gente tem 100 unidades isso aqui já colheu alguma vez? não o cara tá começando a colher agora legal assim a gente levanta a quantidade de comida que nós temos aqui isso aqui vai demorar muito a crescer né é isso aí além de maçãs o que mais que tem? cereja limão laranja e sabugueiro sabugueiro provavelmente pra madeira pronto pra trabalhar duas pessoas prontas pra trabalhar isso me deixa animado vou colocar uma aqui outra aqui preciso de madeira galera preciso muito de madeira preciso de comida preciso de muita coisa não estou me preocupando tanto com madeira porque no inverno a gente pode ir atrás de madeira no inverno as fazendas param de funcionar isso aqui para de funcionar a cabana de coleta outras coisas desse tipo ah me deram uma dica também para construir uma cabana de caçador desse lado aqui eu não sei se é exatamente necessário isso cabana de caça destruir desse lado aqui eu sinceramente não acho necessário tá acho que vai ter muita sobreposição aqui acho que eu sinceramente acho que não é necessário a área que as duas cabanas de caça já estão cobrindo ela já é o suficiente para manter nossos colonos aqui nossos cidadãos distantes da raiva causada pelos animais ok eu tenho alguma comida e muita coisa para colher ainda legal ok isso está bem ok tem alguma madeira verão no final do verão eu vou realocar uma pessoa da silvicultora para para lenhador ok ok se mais adolescentes virassem trabalhadores nesse momento isso seria extraordinário para a gente caramba como isso seria bom é muito bacana a animação deles trabalhando aqui isso aqui provavelmente não vai render de novo fim do verão é eu sinceramente acho que isso aqui não vai colher de novo tá então esse lugar aqui eu vou pausar eu vou where is it aqui eu tenho uma pessoa a mais então vou deixar ela como um trabalhador comum ali mesmo coletando as as coisas que nós precisamos daqui precisamos de madeira de pedra também caramba a gente precisa de muita coisa isso é verdade mas ok ok comida não está tão ruim a gente tem que levar em consideração que a gente tem que passar duas temporadas com essa comida o que me faz querer abrir outra cabana de pesca sinceramente poderia colocar uma por aqui por exemplo eu saber eu vou fazer isso eu tenho um construtor aqui ele está alocando a madeira ali talvez com mais uma cabana de pesca ninguém morra no inverno maybe 40 madeiras só tá bom vale o investimento vou esperar que isso aqui tudo seja colhido e daí eu vou pausar isso aqui também o pomar eu vou deixar acontecendo aqui porque nós precisamos desse crescimento precisamos que esse pomar cresça o mais rápido possível oh no alguém morreu durante o parto mas um bebê nasceu esse alguém que morreu durante o parto bom eu tive a impressão de ninguém ter morrido ali mas ok caramba eu acho que eu nunca tinha visto um porco do mato ainda um javali que da hora ok legal ok falta um pouco de pedra né então você eu vou realocar para a pedreira os caras daqui também eu posso pausar isso aqui eu vou tirar esses caras daqui vou colocar mais um na pedreira preciso de quantos de pedra ali pouco quatro quatro de pedra apenas quatro pedras galera calma quatro pedras calma 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 minha cabana de coleta eu ainda vou deixar a gente tem quase mil de comida não é um número ruim ok eu vou realocar o cara para cá o que? deixa eu a impressão que hum e eu vou começar a cortar lenha porque nós vamos precisar de lenha não quer que ninguém morra de frio dessa vez dessa vez não hum hum ok nós já temos uma estrada passando para cá talvez nós até poderíamos ampliar essa estrada que era uma estrada de barro normal não não de barro estrada de terra ok e eu preciso que isso aqui seja construído vem consultor a gente tem alguma madeira legal hum esse cara eu vou alocar como consultor também eu quero eu quero muito que isso aqui fique pronto tentar tentar obter alguns peixes aqui no nosso inverno e tentar passar um inverno sem morrer ninguém seria o mais necessário para a gente por enquanto nós temos frutas e vegetais nós temos carne temos poucos peixes na minha opinião aqui tem sete peixes aqui tem dezesseis para ser realocado ainda tá ok e aqui tem tá sendo holy crap eu preciso de feno ok então peraí se eu preciso de feno eu tenho que mandar que esse feno seja coletado qual é isso coleta de feno come on come on ok isso aqui é feno né vou coletar feno três ok deu vinte e quatro ali esses dois construtores eu vou deixar assim deixei eles buscar o feno acho que eles vão dar prioridade para o feno que é o que a gente precisa mano aqui feno aqui tem dois ainda caramba ah outra dica que eu que me deram também é que no início do jogo é interessante você priorizar a padaria porque você pode fazer plantio de trigo e produzir pão e isso diminui a quantidade de comida que eles pegam de uma vez o consumo de comida fica bem reduzido e aí você consegue alocar pessoas para outras coisas como eu tinha pensado né o trabalho especializado ele é mais interessante do que qualquer outra coisa né eu vou ter que tá peraí eu vou ter que cancelar algumas ordens cancelar a coleta de recursos vou ter que cancelar isso aqui tudo porque senão eles não vão pegar o feno que eu preciso ok agora eu vou coletar apenas feno aqui por favor por favor galera feno ok agora sim come on feno nível de lenha tá baixo ok mas isso aí eu consigo segurar desde que eu tenho madeira e aparentemente eu tenho então só tranquilo Como é que tá de feno? Falta duas unidades de feno apenas Come on, guys Come on Usamos um pesqueiro aqui Fico me perguntando se talvez Ter cultivado as coisas aqui não teria sido melhor Mas ok Ok, por favor Aqui, ó Isso, muito bem, galera Vamos subir mais esse pesqueiro Absolutamente ok E vamos alocar mais pessoas pescando, né Nesse momento Ok, legal Eu acho que eu vou tirar um silvicultor também E colocar na pescaria, perfeito, ok Acho que dessa vez de fome Nós não iremos morrer, galera Não é possível, vai, não é possível Eu gostaria De começar a Obter os recursos Pra construir nossa Nossa marcenaria Nossa marcenaria, só pra me lembrar 170 madeiras 70 pedras 40 minérios Caramba, eu preciso de tudo Feno Não tenho também Eu preciso de tudo Preciso de tudo Basicamente de tudo E... Eu também não construí O local De pegar Minério Que é isso aqui Preciso de 510 madeiras Pra fazer isso aqui Caramba É muita coisa Mas ok, ok Sobrevivendo É... Já me deixa feliz o suficiente Será que isso aqui Vai continuar crescendo Tá crescendo, né Acho que desde que esteja úmido É, tá crescendo Esse lugar aqui já tá congelando Opa Vou ficar de olho nisso Tá zerado Aqui, tá vendo Então Vamos realocar esse cara Vou deixar pelo menos Um silvicultor lá Pegando É, eu vou precisar de mais pessoas Cortando lenha Porque isso aqui não tá legal Não quero que ninguém morra de frio também Mas isso é a questão Vou tirar quem? Acho que vou tirar esse cara daqui E... Vou colocar ele cortando lenha Vou ficar de olho pra ver se isso aqui cresce Acho que não vai crescer de qualquer forma Por causa da... Ó, tá crescendo aparentemente Bem lentamente Mas tá crescendo Hum... Ok Vou usar um micromanivente aqui Acho que eu preciso de muito de lenha, galera Muito, muito, muito Galera, tá com frio Isso aqui tudo tá com frio Aqui tá com frio Tá no início do inverno já Acho que eu deixei pra cortar É... Pra cortar lenha muito tarde Mas foi nosso tempo Mas alguém cresceu e está pronto pra trabalhar Você Vá trabalhar diretamente Aqui na pedreira, talvez Não Você vai ficar pegando recursos mesmo E os recursos que eu quero que você pegue Inicialmente são... Minério de ferro Não, eu quero minério Vai tá minério Tem um minério aqui perto Infelentemente não Dois minério ali Mais oito Mais algum minério aqui Ok Primeiramente esse minério Eu quero mais algum feno aqui Nós vamos precisar Perfeito Ok E... Nós vamos precisar de pedras Mas pedras eu acho que eu não tenho aqui perto Ok Por enquanto é isso Aqui tá úmido o suficiente O crescimento vai Desacelerar bastante Mas vai continuar crescendo Então isso tá ok Lembrando que eu não pausei isso aqui Tá galera Eu simplesmente reloquei a pessoa que tava trabalhando ali Por enquanto estamos bem de comida Assim Não extraordinariamente bem Mas temos peixes E temos vegetais Então Tá ok Ah Claro A cabana de coletor Ela não funciona agora Tá Ela simplesmente não funciona Nós já acompanhamos um coletor Na verdade Deixa eu relocar esses caras Vou relocar dois Um dos caras eu vou trabalhar aqui Outro dos caras eu vou trabalhar aqui Outro que eu vou deixar Como aquilo ali mesmo E eu vou acompanhar esse coletor aqui Só pra ver o que ele tá fazendo Só pra ver que ele não tá conseguindo É Tá cortando pedra Fazendo outras coisas Serviço de trabalhador normal Hipotermia Isso é um problema Eu não tô tendo lenha o suficiente Daí acabei perdendo Uma pessoa Pro frio A gente tá no meio do inverno Inverno rigoroso Menos 8 graus Fiquei atrás de você Eu realmente quero ver o que você vai fazer Pegou um pouco de comida ali E tal Levo pra casa Tô meio frio ali Espero que você não morra de hipotermia também Fui lá fora Andou bastante Pegou alguma coisa Pegou um minério ali Aparentemente É Mas a única coisa que ele não tá fazendo É coletando Não tá coletando nada Isso é verdade Ok Então você Eu vou Vou te desativar E ativar você Aqui Vá pegar pedra Isso Pra mim é Mais importante Por enquanto Ok Precisamos de lenha Galera Precisamos muito de lenha Eu tenho o máximo de pessoas Alocado Trabalhando na Na Lenharia Aqui Brincando lenha Calma 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 Temos mais 3 lenhas Aqui E aqui Holy crap Mais 2 lugares Que tá Que tá frio E nossa comida Também já tá quase zerada Yay Estamos bem Estamos bem Galera Estamos bem Inverno Tá no meio do inverno Poderia ser pior Poderia estar no final do inverno Aliás No início do inverno Temos mais 2 novos Trabalhadores Isso é extraordinário Deixa eu colocar Mais um aqui Na pedra Na madeira Perdão Essa pessoa Aqui tá com frio Isso é E Meu Deus Tá com pneumonia Tá bom Tem algumas ervas Talvez as ervas Talvez as ervas A curem Calma Venha pegar Suas ervas Tem 8 ervas Ali Venha Holy crap Ficou frio De novo Ok Se curou Da pneumonia Tem um urso Aqui Caçadores Calma Você foi Dentro com urso Holy crap Inverno Rigoroso Termina inverno Maldito Tem uma quantidade De minério suficiente Acho que sim né Para conseguir nosso merceneiro Sim E madeira também E Eu não tenho Pedra Praticamente Ok Fim do inverno Menos 8 graus ainda Fim do inverno Mas a coisa tá feia Somos escassos Na comida Bem escassos Inclusive A madeira Tá ok Isso aqui Tá crescendo Ainda Metade Talvez É Talvez Nem no próximo Inverno Isso aqui Vai ter crescido O suficiente I don't know Ok Quase a quantidade Necessária De pedra Quase lá Vou precisar De bem mais madeiras Também Para construir O lugar De pegar minério Essa é a verdade Tem como alguns Adolescentes Virarem adultos Por favor Ok Início da primavera Mas está Menos 5 graus Ainda Vou esperar Zerar Para 0 graus 0 graus Por favor 0 graus Tá Eu preciso De coletores O mais rápido Possível Eu preciso Manter Vou tirar De comida E Além disso Esse cara Que vai parar De trabalhar Aqui E vai Cuidar do pomar Que é o que Eu preciso Que cresça O mais rápido Possível Além disso Eu vou Maybe Tirar Dois Silvicultores Aqui E vou tirar Não um lenhador Tá Mas eu vou Precisar De tirar Um lenhador E vou Alocar Três pessoas Aqui Vou habilitar Essas fazendas Lenhador É perigoso Mas ok Os caras Que já estão Com fome Cala Um grau Não está Frio Mais Ok Eu preciso Realocar Mais pessoas Aqui Eu sinceramente Não estou Lembrando quem Tenho dois Lenhadores Por enquanto Pode ficar Com dois Lenhadores Eu sinceramente Não quero Tirar esse Silvicultor Por enquanto Como é que eu estou De roupa Eu vou precisar Fazer roupas Ok Ok Nenhuma fruta Por enquanto Estou comendo Carne e peixe Praticamente Kamaã Lenhadores Caramba Eu tenho Dois Lenhadores Vocês deveriam Estar conseguindo Fazer alguma coisa Tentar fazer Dois Plantios Dessa vez Seria extraordinário Por que eu estou Estou gastando Tanta lenha Está nove Graus Não está Tão frio Mas ok Vamos setar Nosso marceneiro Que é uma das coisas Que nós precisamos Com muita urgência Vou setar ele Adoraria Adoraria Setar ele Aqui Na verdade Mas Enfim Eu não quero Ficar Brinc Holy crap Não vou conseguir Falar Não quero Ficar Brigando Com O terreno Nesse momento Poderia fazer Aqui também Não seria ruim Sério Tá bom Aqui me agrada Preciso que a loja Do marceneiro Seja feita Calma galera Meu Deus Simplesmente A quantidade de lenha Não está conseguindo Tenho Dois lugares Três lugares Quatro lugares Agora com frio A quantidade de comida Está bem baixa Os níveis de comida Estão muito baixos Pelo menos Nosso pomar Está crescendo bastante O que me deixa feliz E Treze lenhas Dez Galera parece que está Usando um pouquinho Menos de lenha Agora que está a quatorze graus E ok Acho que as coisas Vão estabilizar Dez Não está diminuindo Isso aqui Será que Acho que eles pararam De utilizar isso aqui Na verdade Ok Então eu vou tirar Um cara daqui E eu preciso De um construtor Preciso que o nosso construtor Comece a trabalhar Nisso aqui Três lugares Para cortar Tal Muita madeira Muito minério Feno Eu tenho Eu tenho O que é isso aqui? Argila E tem um minério Ok Acho que a gente vai conseguir Construir a loja do merceneiro E possuir ferramentas Finalmente Por enquanto A nossa comida Está bem escassa Muito escassa mesmo Mas aparentemente Estabilizamos com 27 pessoas No total Mais as crianças e adolescentes Está legal Está legal Não está ruim Estivemos em situações Muito piores Talvez pegar algumas ervas Para o inverno Não seja uma ideia Também Mas primeiro Vamos construir isso aqui Daí eu vou fazer ferramentas E com certeza Com ferramentas As coisas já vão melhorar Muito Para a gente Muito mesmo Bom Eu vou pausar o vídeo Por aqui Tá galera Eu espero que vocês Tenham curtido Mais esse episódio E afinal de contas Aqui no The Machine Você faz a série De Forest Village Então eu vou esperar O respaldo de vocês Comentários Likes Comentários falando Ah vai continuar a série Está legal Está valendo a pena ainda Estou acompanhando até agora E com certeza Os compartilhamentos Também vão levar Em consideração Eu acho que Estamos começando a estabilizar Aprendi várias coisas Nessa colônia Talvez se eu começasse Uma nova colônia Eu já não perdesse Tantas pessoas Tão rapidamente Talvez até não perdesse Pessoas Mas enfim É isso aí galera Eu espero que vocês Tenham se divertindo Tanto quanto eu Meu nome é Waka E até o próximo episódio De Forest Village Então espero seus likes Tchau 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 tchau